Galerinha, boa tarde. Estamos hoje quarta-feira, 13, né? Ainda bem que não é sexta, né, gente? Sexta 13 seria a lasqueira, né? De julho de 2022, certo, gente? 12h39 na gravação do vídeo. Não sei quanto que o YouTube vai soltar esse vídeo no canal, certo? Novamente sempre avisando vocês, né? Que tem esse negócio de agora visualização aí de verificação, de monetização, né, gente? Costuma sair até 5 horas aí, não é culpa minha, certo, gente? O que que tem de novo hoje na comunidade Jailbreak, gente? Primeira coisa, vai ficar na descrição do vídeo, certo? O Jailit, certo? Esse aplicativo que tem um símbolo numa prisãozinha, certo? Vocês vão baixar o IPA aí no aparelho de vocês, certo? Pra vocês instalarem o Viscarlet ou o Cygnet que tá assinadão agora nesses tempos aí, né? Parece que a Apple finalmente desistiu de estar aí, né, acabando com esse negócio de certificado, né? Não quer mais revogar o Beijing Girls, né? Parece que a Apple tá gostando de beijar as garotas, né? Já que esse certificado aí, esse nome, eu já fiz umas piadinhas no grupo ontem, quem é do grupo vai entender, certo, gente? Aí, vamos lá, né, gente? Vocês vão instalar esse IPA, ele é pequenininho, certo? Essa primeira parte aqui dele não funciona, certo, gente? Eles parece que ainda estão desenvolvendo, o que vai ser legal aqui, gente, é a parte de utilidades, certo? Tem dois botões aqui dentro, o RS e o RE. Tá falando aqui embaixo que o RE é da Reboot no aparelho e o RS é da Respring, certo, gente? E funciona, lógico, né? Antes de eu trazer esse aplicativo aqui nesse vídeo, eu fiz o teste, tanto o Respring quanto o Reboot funciona. Vocês clica ali no botão ali, certo? Caso vocês precisam de Rebootar o aparelho aí pra corrigir algum bug, alguma coisa de cachê aí, certo? Dá um Respring também pra dar uma varredura no aparelho aí, certo? Agora a iOS 15 tem Respring Reboot aí por esse aplicativo, certo, gente? Também foi um aplicativo trabalhado aí no exploit do Jake James, certo? Graças a esse exploit que tudo hoje veio aqui pro canal, certo, gente? Aí, esse aplicativozinho com essas duas opções úteis aí do iOS 15, caso vocês queira baixar, Tem 627 kilobits, certo? Vou deixar o link dele na descrição, certo, gente? Já tá o IPA dele aqui já direto pra vocês aí, só clicar lá no botão de download lá no GitHub e instalar, certo, gente? A próxima que eu tenho pra trazer pra vocês, gente, é esse aqui, ó Resign App Certification Reboot Mac Que que é isso, gente? Vou clicar aqui no link pra vocês verem, gente Então, o cara tá trabalhando, gente, numa ferramenta Tem até imagem, pra vocês verem aqui embaixo, ó O cara tá trabalhando, gente, numa ferramenta pra Macbook, certo? Por enquanto, ainda não tem a versão de Windows e Linux, certo? Que vocês vão selecionar o IPA que vocês querem Vocês vão selecionar um certificado e logo E notem aqui, gente Pode ser certificado já revogado pela Apple, certo? Então, quem guardou os logs e descertificados tudinho EJ Signing que foram revogados ultimamente aí no meu canal Certo? Vai já ter uma vantagem com isso aqui, certo? Ele pegou um certificado revogado, certo? Que aqui foi o iPhone Distribution Ransom Bar de Limitada Nem conheço certificado, certo? Ele foi revogado pela Apple, né? E selecionar o Profile, certo? Que é um arquivo P12, né? É o certificado P12 E o Mobile Provision aí de algum certificado revogado pela Apple, certo? Gente, e aqui embaixo aqui, ó Tem mais opções, certo? Vocês botar nome, versão do certificado E aqui, é Start Sign, né? Ou seja, reassinar, gente Esse programa que o cara tá fazendo aqui Por enquanto tem uma versão beta aqui Só pra MacBook, certo? Vocês vêm aqui em releases aqui, ó Certo? Já tem um download aqui, certo? Aqui, ó Mac.zip Certo? Tem um programinha pequeno, certo? Aí pra executar no MacBook aí por enquanto 6,49 MB E vocês vão falar Então, pra que isso serve? Tá tudo chinês Ô, gente Esse cara aqui, Yves Scheng, certo? Ele tá trabalhando aí, certo? Nesse aplicativo O que que acontece? Que a gente vai poder reassinar aplicativos Apple Pra nunca mais revogarem E, gente E a gente pode estender A validade de revogação do certificado Pra ilimitado Mesmo com o certificado já revogado pela Apple Vocês falam assim Ítalo, como isso é possível? Gente Exploit do Jake James Está sendo o máximo ultimamente, certo? E o cara tá aí, certo? Vou deixar aí o link do GitHub dele Infelizmente Só quem tem MacBook por enquanto Vai poder utilizar, certo? E tá tudo em chinês aqui, né? Aí como vocês fazem isso aqui, gente? Vocês, muito simples Põe no Google E Translate aí Que é o Google Tradutor E ele já traduz, certo? Tá todos os arquivos Que vocês vão precisar aqui E nos releases aqui É a versão mais recente, certo? Gente Isso só funciona Com o iOS 15.0 Até 15.x Aí vocês falam Então, o que significa iOS 15.x? Qualquer versão do iOS 15 Vocês vão falar Suporta no beta do iOS 15.6 Pelo cara que deixou escrito ali Sim, gente Funciona nos betas O 15.6, né? Ah, e quem tiver aí Quiser estar utilizando Lembrando que é pra MacBook Certo, gente? Uma função muito boa E quem sabe no futuro Os caras aí, né? Que fazem esses certificados Por Scala e Por Saga Não vão pegar esses certificados Todos já revogados pela Apple E vão estender eles Mais pela frente ainda Com seus aplicativos Graças a esse aplicativo aí Que o cara Esse programa Que o cara tá desenvolvendo No GitHub, certo, gente? Então, quem quiser Está entrando aí Certo? No GitHub do cara Primeiro link da descrição Certo, gente? Sobre o JLIT Pra dar REST Pro em reboot No aparelho Certo? O aplicativo Terceiro link Da descrição Certo, gente? E pra aqui Isso aqui, ó Certo, gente? Atalho para fazer O GeoBreak beta Do 15.x Pode ser instável Já que é uma versão beta Certo, gente? É um atalho meu Certo? Mais pra frente No vídeo Eu vou falar Pra que isso serve Certo, gente? Vejam o vídeo todo Certo? Novamente falando Vejam o vídeo todo Certo? Então Pra não ter problema Certo, gente? E pro pessoal Que fica Certo? É a Ítalo Isso aqui, ó Cinco, seis mensagens Só essa semana Certo? Meus vídeos Ítalo Certo, que dá pra vocês Baixar e instalar IPAs aí No aparelho De vocês assinados Agora com o certificado Do mais recente Do Scarlet Do Essagni Certo? Só vai funcionar Os aplicativos Que estão em verde Aqui, certo? Aí vocês podem Só clicar E já vai começar A instalar Certo, gente? Tem um monte Vermelho, né? Não sei o porquê Mas o Essagni Tá assinado Certo? Aqui, ó O 8 Ball Power Isso aqui funciona Bem mesmo, certo? E aí tem uns Bem legais Aqui, ó O Clash of Clans Né? Com o Infinitas Gemas O Clash Royale Também com o Infinitas Gemas Também pra upar, certo? O PixArt Pra quem gosta De editar foto Certo? Então, gente Tem bastante coisa, né? Então, um monte Vermelho, né? Gente Essa aqui é uma Primeira das opções Certo? Essa aqui eu já trouxe Umas vezes aí, certo? Como que funciona Essas que estão em vermelho Geralmente o certificado Do Scarlet Do Essagni, né? Gente Tá funcionando Só 30% dos aplicativos, né? Não tá assinando Esses aplicativos Mas tá assinando Esses que estão em verdinho Então vocês podem ir aí Nas stories, certo? E é só clicar, gente Vou clicar aqui No install aqui Do Uncover Pra vocês verem, ó Cliquei Certo? E já vai aparecer Pra mim instalar Na tela aí, certo? É só clicar Instalar os que estão Verdinhos Vai instalar na hora, certo? O vídeo está O Uncover O App Cake, certo? Subway Surf, certo? Aí pra quem gosta Aí tem o PubG Mobile, certo? Tem aí Mais o que? Qual é? Sagni Tem o 8 Ball Tá vendo? O Paul Com a guia Lá das bolas Lá ilimitadas, certo? Clash of Clans Clash Royale O PixArt Como eu já falei E acho que só, né? Então o Hill Climb Aqui pra quem gosta também Certo? Joguinha de carrinha aí Né? E por enquanto Só esses, né? Mais pra frente Os outros aí Vão ficar assinados também Certo, gente? Essa aí é a primeira loja Certo? A Nas Story Certo? Deixa eu fechar aqui Pra não ficar Muita tela aberta Certo? Esse negócio Do IPA Signing Que eu já fiz vídeo Falando pra vocês O próximo Que é o Senumi Certo? É uma loja também De IPA também Certo? Que vocês podem baixar Bastantes IPAs Que tiver aí Pra... O próprio JLIT Também, gente Tem como vocês baixar Por aqui, certo? Aquele que eu deixei Lá do meu GitHub, né? Só que esse aqui É o desatualizadão É 1.1 Aquele meu já é 1.2 Beta 2 Então quer dizer Já tá mais atualizado Certo, gente? Por isso que eu deixei O GitHub, certo? Mas quem quiser baixar A versão anterior Fica aqui também Certo? Aí tem uns aí também Reprovision Certo? Pra aparelho Sem jailbreak, né? Poder executar Só que não vai funcionar Certo, gente? É só um Um demonstrativo Igual aquele mesmo Que tem lá no meu GitHub Que eu já trouxe Pra vocês algumas vezes E tem umas opções aí Certo? De jailbreak Pra baixo Certo? E ó Tem outros aplicativos Aqui Vocês podem baixar O IPA também Pra rodar Certo, gente? Ó Pra quem gosta de GTA Need for Speed Certo? Aí ó Minecraft WhatsApp Watusi Certo, gente? Ó Esse World Wars Aqui simula O iOS 4 Aí nos aparelhos Mais recentes Aí Quem quiser testar Também É uma boa O File Browser Aqui é o O Filsa Skeped Do iOS 15 Certo, gente? Então tem coisa Pra caramba Aí ó Vocês podem Só baixar o IPA E instalar Pelo Scarlet E pelo Essign Certo, gente? Esse aqui é um site Muito bom também Vou deixar na descrição Quem tem jailbreak Vem aqui Clica aí na opção Seed aqui Certo? Aí vai pra Pra loja Lá do Do jailbreak Certo? Aí também Isso aqui já Pra quem tem jailbreak Certo? Pode abrir Essas daqui Né? E tal Aí essa loja Eu vou deixar pra vocês Também na descrição Do vídeo Certo, gente? Essa aqui Certo? E tem a CEO iOS Também Certo, gente? Essa aqui é maravilhosa Certo, gente? Ela tá em alta aí Certo? Porque ela tem Para iPhone E Android Por enquanto Certo? E tem a versão Paga dela, né, gente? Na home aqui, ó Essa versão VIP Dela aqui Nunca revoga Certo? O certificado dela Vive aí reassinando De acordo Que tem novo na praça Né? Mas aí Quem gosta aí Quem quiser usar Pelo certificado Gratuito aí Do Scarlet 2 Sign Certo, gente? Pode usar aí Esses aplicativos Que estão disponíveis Aqui São poucos, né? Que, ó Vocês podem ver Que teu vídeo está O OneCover Certo? O PUBG aí Certo? O Odyssey O GTA San Andrés O 8 Balpo Minecraft KineMaster Sem a marca d'água O App Cake E o PixArt Também E para Android Os mesmos aplicativos Agora que para Android São poucos, certo? Tiktok Mais, mais Snapchat Instagram Mais, mais O Motion Pro QR Scanner KineMaster Sem a marca d'água O CutCurt Pro Para editar vídeo O Viva Cut O PixArt E o InShot Certo? Só esses que tem Para Android Por enquanto Certo, gente? Essa loja Também vou deixar Na descrição Também Certo, gente? E aí Deixa eu ver Que outra loja Aqui para vocês Também Esse aqui, ó Certo? Do Pemassai, né? Que eu fiz no vídeo anterior Certo? Já está na versão 0.1.9 Esse que eu não vou deixar Na descrição Gente, pode que eu já deixei Na descrição Do vídeo anterior Certo? Para não ficar botando Muita repetição, né? E aqui, gente Tem uma loja Muito boa também Que é a IpaSpot Essa que é a melhor De todas Certo, gente? Ah, gente E antes de eu entrar Na IpaSpot aqui Sabe ali o atalhozinho Que eu falei Né? Não usem Certo, gente? É para dar troll Aí para o pessoal Que pula vídeo Certo? Não existe GeoBreak Beta nenhum Para a OS15 Agora a público Ainda Certo, gente? Então só avisando aí Certo? É só para lascar Os haters Sabe, gente? Aquele haters Em que pula vídeo Entendeu? Eu botei isso Para sacanear Certo, gente? Fiquei tranquilos Não baixem Certo, gente? Qualquer coisa ali dentro É para trollar Certo? A informação ali Certo? Ali do atalho Né? E tal É para quê? Para ativar Modo avião Ativar o O assistive Taut O voiceover Certo, gente? Sair do voiceover Para quem conhece É chato Certo, gente? Deixar o brilho No máximo Desativar O modo economia De energia Só para lascar O aparelho Para o aparelho Descarregar Bem mesmo A bateria Certo, gente? Então não usem Deixa para os haters Se lascar Entendeu? Que é esse que gosta De pular vídeo Entendeu, gente? Estou até falando baixo Para vocês entenderem Não usem Certo? Fica essa dica Certo, gente? Agora voltando aqui De vez em quando Eu vou fazer uns trolls Certo, gente? Para pegar os caras Que pula vídeo Que eu vou descobrir Agora Porque ele vai xingar Até falar chega Aí, né? Mas enfim, gente Vamos lá, né? Aí tem o IPA Spot Gente, esse aqui É maravilhoso também Certo? Vocês vêm aqui Categoria, certo? Ele tem, ó Aplicativos tweakados Certo? Aplicativos Para quem tem GeoBreak Que são Cydia App Certo? Aplicativos úteis De GeoBreak Aplicativos Geralmente pagos De App Store Que estão de graças Aqui, certo? Jogos Geralmente pagos De App Store Que estão de graças E jogos hackeados Certo, gente? Vocês podem escolher O que vocês quiserem Por exemplo Vamos aqui no Page Apps Que são ali Os aplicativos Geralmente pagos De App Store Que tem aqui De download Gratuito Certo, gente? Tem o Infuse Pro 6 Muito bom Câmera 2 Certo? Tem o Rale de câmera Hyouin Que é um novo Lá da China Que eu nem testei ainda Certo, gente? Então tem coisa Para caramba Vocês vêm aí Certo? Tem o Notes Plus Também é bom Também Com o Planify De 3D Certo? E aí, ó O ProPit 2 Para quem gosta De mexer com O Terminal SH E esse daqui, gente É R$7,99 De dólar Na App Store Americana Então imagina Quanto que não custa Aqui no Brasil Esse daí, né? O FL Studio Certo, gente? Então tem coisa Para caramba É tudo Aplicativo Pago Da App Store Mas vocês falam Então como funciona Só clica no botão De download Já vai fazer o download Imediato Para vocês Certo, gente? Não tem Isso aqui Não tem propaganda Não tem nada Certo, gente? Então, cara Essa loja aqui É fenomenal, gente É a que eu mais Recomendo para vocês Certo? É o iZip Pro, gente Volta e meia Eu faço vídeo Para que vocês usam Isso aqui, ó Então vocês Clicam aqui no download Eu vou clicar Para vocês verem aqui, ó Certo, ó Já vai, ó Olha lá, gente Já vem a opção Aqui de baixar Certo? É automático, gente Não tem propaganda Não tem nada Nesse site Gente, muito bom, cara Podem pegar, ó Quem gosta de conversar No Badoo Badoo Premium Certo, ó Tem coisa pra caramba Certo? Aqui ainda tem pouco, né? Porque eu cliquei nos aplicativos Agora vamos clicar nos jogos Pagos aqui, ó Page Games Certo? Aí tem, ó Jogos em Minecraft Aí, ó Já é o primeiro que aparece Certo? Deve ter GTA Aqui pra baixo Todos os GTAs Da App Store Aqui gratuitos Nas suas últimas versões Pra vocês baixarem Certo? Aí, ó Os Infinity Blade Gente, esse jogo Aqui era maravilhoso Eu jogava pra caramba Né? Então, a Monopoly Pra quem quiser jogar Com os amigos Aí, ó Certo? Tá aqui também Na última versão De The App Store O True Skate Aí, ó Muito famoso também Então, gente Usem e abusem Certo? Aqui tem poucos Também jogos Mas Com uma loja Que tá no início Ainda Pode esperar Mais pra frente Vai ter mais coisa, né? Com os jogos Aqui, ó Raked Não posso nem falar Esse nome Muito no YouTube Que o YouTube Não gosta Certo, gente? Aí tem muitos Aqui também, ó Pra vocês brincarem Esses paus do vídeo Aí, vocês vão vendo, ó Certo, gente? É uma maravilha, cara É uma maravilha mesmo Vocês podem pegar E a vontade É o Paul Aí, pra quem gosta Aí, ó Outro dia Tavam me pedindo lá O link do IPA Do Paul Lá no meu Grupo Lá do Telegram E a gente Tá aí, ó Plantas versus o bico Todas as plantas Já É maravilhoso Certo, gente? Olha só Que coisa linda, cara Pegou Mandou fazer download Download imediato, gente Aí, ó Na categoria Que essa aqui É a que eu mais gosto, gente Tô usado ela muito Com aplicativos tweakados, né? Que são, olha O caso da Tuse O Spotify mais, mais, mais O Redact Mais, mais, mais O Instagram Plus Certo, ó O YouTube Music Que eu tava perguntando Também lá Tem aqui O Ornette Que é o Pra entrar na Deep Web, né? Que é o Torra aí, né? Então, gente Ah, é o WhatsApp O Atuz Na versão 2.21.40 Certo? Uma das versões Mais atuais É agora Então, quer dizer, gente Ó, o Torra Aqui de novo Aqui embaixo, né? Nem precisava nem De falar nada, né? Então, gente, ó Crush Roll Mais, mais, mais A versão mais atual Com a 361 Certo, gente? Então, vocês vão gostar Bastante O WhatsApp Certo? Que é a mesma coisa Com o Atuz Só que pra iPad, né? E tal Mas, enfim Aí tem o WhatsApp O Atuz Gold, certo? Aí tem coisa pra caramba O InShot Certo? Aí, ó Então, quer dizer, gente Lojas de aplicativos Que não faltam pra vocês Certo, gente? E aqui tem o WhatsApp Business Aqui embaixo também Tem o Atuz Sem propagandas Aqui, tá vendo? Então Fica aí a critério De vocês Estarem instalando aí Baixando ou não Certo, gente? Falta de loja Não tem mais Certo, gente? E, gente Novamente falando O avisozinho Certo? Ali no vídeo Ali Tomem calma Certo, gente? Que é aquilo mesmo Que eu tô falando Certo? Então Essas lojas Ficam pra vocês Certo, gente? Os links Dos GitHub Tudo na descrição Cássiqueiro Jail Certo? E queiram também Certo? Quem quiser Está testando O atalho Do Geo Break Pode estar testando Também Certo, gente? Aí Não me responsabilizo Por bugs Que tá na fase beta Peixe beta Enfim, gente É isso Ficamos todos com Deus Até a próxima Se Deus quiser, gente Desculpem, gente Mas eu tenho que rir Certo? Até lá, gente